Se quer um conselho, faz é que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz um pau de quem? Porque se der tapa ela lembra de mim, puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz um pau de quem? Porque se der tapa ela lembra de mim, puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, se quer um conselho, faz é que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz um pau de quem? Porque se der tapa ela lembra de mim, puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz um pau de quem? Porque se der tapa ela lembra de mim, puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz um pau de quem? Porque se der tapa ela lembra de mim, puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Só basiquinho Vai na manha